botão conversei com os patrocinadores lá os primeiro patrocinador e nós fechamos por tanto aí ele falou para mim ó pede tanto pede tanto não deixa pedir menos não pede tanto que você merece você tá estourado você é pica e aí pedir tanto beleza aí cheguei lá e aí botão pedi aquele valor lá os cara aceitaram mesmo posso te mandar quantos porcento que é isso que é excelente ó e não botão o cara tu merece botão e quanto que é para mim te mandar quantos porcento nós esquecemos de conversar lá atrás na verdade eu nem sabia né meu irmão que falou mas conversa lá ele tem que ter uma e aí botão quanto que vai ser contra o que é isso gente não precisa não nem tchau não fizeram é tudo seu lindão eu fiz isso só para te ajudar não quero nada não lindinho o